Música Os remédios para freira como Vodol, Misol ou NIZORL Eles são utilizados para eliminar os fungos que provocam coceira e descamação entre os dedos do pé. Música Estes remédios podem ser utilizados tanto no tratamento da freira aguda como na freira crônica, que é quando as lesões se manifestam por mais de 12 semanas, mas devem ser sempre indicados pelo dermatologista. Música Alguns remédios indicados para curar o pé de atleta, são dois pontos Nitrato de Miconazol, Vodol parêntese fechado CFOCONAZOL MISOL LUNIZORAL parêntese fechado Miconazol Cloridrato de Terminafina A Cloridrato de BOTNAF E NAF E NAISOCONAZOL Quando a pessoa apresenta pé de atleta mais extenso, ou por mais de 3 meses, mesmo com o tratamento recomendado, O médico pode receitar a toma de ETERMINAFINA, EITRACONAZOL ou FLUCONAZOL em forma de comprimidos Música A única forma de eliminar a coceira, e a descamação da pele nas regiões afetadas pela micose, ou pé de atleta, é usando antifúngicos durante aproximadamente um mês Como o SAR e os cremes, loções ou pomadas devem ser aplicadas em toda a região afetada após o banho, com a pele totalmente seca Música Além de secar a pele com uma toalha macia, Você também pode secar entre os dedos dos pés com um secador de cabelo, e a seguir aplicar o medicamento, deixando agir durante algumas horas Música Geralmente é recomendado usar o medicamento duas vezes ao dia, aplicando uma de manhã e outra à noite, para que tenha um intervalo de 12 horas, Mas o médico também pode receitar, que o remédio seja usado de 3 a 4 vezes por dia Você pode usar meias de algodão e sapatos fechados, mas também pode usar sandálias abertas, que causam menos suor em NOS pés, sendo estas as mais indicadas Música O importante é manter a região sempre bem seca, para que os fungos não possam, se proliferar, acelerando a cura Música A pessoa pode continuar frequentando a piscina, a academia e a praia mesmo com o pé de atleta, mas essa infecção fúngica pode se espalhar contaminando outras pessoas, e por isso deve-se usar chinelos, quando tomar banho de locais públicos, e não partilhar toalhas, vírgula meias e sapatos Música 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 Música